Episódios como o do município de Capitólio, em Minas Gerais, que no último fim de semana deixou 10 mortos e feriu 32 pessoas com a queda de uma rocha, reforçam a importância do trabalho dos geólogos. O monitoramento e o alerta sobre áreas de risco podem ser fundamentais para a prevenção de acidentes e mortes. Falésias, cânions e grutas. O Brasil tem uma diversidade de paisagens naturais exploradas turisticamente. Há áreas que devem ser monitoradas por geólogos para a detecção de qualquer mudança na topografia. O geólogo vai mapear os tipos de fraturamento, aquelas que são onde tem fraturas mais abertas, eventualmente detectar algum tipo de pequenos movimentos, ou seja, medidas sobre a abertura dessas fraturas. O Serviço Geológico do Brasil é o órgão que faz esses estudos, mas apenas de áreas urbanas ou povoadas. O trabalho de risco é feito para a cidade. Tem o trabalho das cartas de sustentabilidade, que mapeia as áreas suscetíveis, a escorregamentos, a inundações. Esse sim, esse trabalho é feito em todo o perímetro do município, área urbana e área não ocupada. A Lei nº 12.608, que cria o Sistema de Informações e Monitoramento de Desastres, prevê em seu artigo 8º, que compete aos municípios, identificar e mapear as áreas de risco de desastres, promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas. O plano diretor do município deveria também fazer o mapeamento, contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento, de grande impacto ou inundações bruscas, por exemplo. Já a União, em conjunto com os estados e municípios, deve estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres. O geólogo explica que poucas vezes os municípios demandam auxílio da União para analisar e produzir mapas de risco. A Prefeitura de Capitólio, por exemplo, não havia pedido ajuda. É muito esporádico. Geralmente, os pedidos são para áreas ocupadas ou regiões com muita frequência de escorregamento. Essas regiões onde existe esse risco, deveria estar a cargo do poder público, das prefeituras, da associação com as empresas, que exploram o turismo e assim por diante.